Olha aí pessoal, sábado, voltando da padaria e da farmácia, resolvi dar uma voltinha para queimar minhas calorias aqui no Parque Dona Lindu. Os meninos aqui, com as bicicletas dando aqui aquelas piruetas. Nada como uma caminhada para aliviar a mente, não é? Estava meio perdida hoje. Vem até o marido, que dia é hoje? Está ali pessoal, olha, comendo doce. E é o doce que faz me engordar. E eu estou olhando como eu fiquei bronteada nessa minha viagem. Aqui, olha, essa aqui não é a minha cor. Já que eu estou bronteada. Vamos para o calçadão? Eu quero ir no calçadão, dar uma olhada como é que está lá. Sempre agora com uma garrafinha de água para hidratar. Estava tomando pouca água, andando demais, suando demais e tomando pouca água. Eu já estava sentindo a falta de água. Agora estou me acostumando a sempre andar com uma garrafinha. Veja quando eu vou, te dou um golinho. Agora eu vou dar uma chegada. Aqui no calçadão tem uma barraquinha nova. Não nova. O rapaz abriu agora há pouco tempo ali, olha. Aquela barraquinha ali. E eu já estou vendo que tem um movimento bom. É justamente aqui na faixa de pedestre, olha. Esperar o sinal. O sinal abriu. Demora um pouquinho esse sinal. Dá uma olhadinha aqui, olha. Bem movimentado o sábado aqui, olha. Bem movimentado o sábado aqui, olha. Sinalzinho de... Dá para atravessar. Meu Deus. Porque é o sinal. Aquele outro sinal ali, ele fechou. Então a gente aproveita para atravessar. Vamos dar aqui mais uma olhadinha aqui nesse... Vamos dar aqui mais uma olhadinha aqui nesse... No Guaraná? Depois ele vai tomar um Guaraná da Amazônia. Aqui, olha. Aquela barraquinha ali. Olha como está bonito. Segura aqui a garrafinha. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Para ver a praia. Quando eu botei a câmera ficou bem bonito. Aqui, olha. Olha que lindo, pessoal. Essa tarde de sábado. Aqui na Praia de Boa Viagem, olha. Que bonita. Que imagem bonita. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha, pessoal pescando. Aqui, olha. Olha como está bonita essa... Essas nuvens. Com o raios do sol, tá vendo? Olha a lancha. Olha a lancha lá, pessoal. Deve estar indo para o Recife Antigo. Olha que bonito. E ela está se aproximando, olha. Olha, valeu a pena ter dado uma saída. Para fazer uma caminhada aproveitando para passar na farmácia e na padaria. Olha ali, pessoal. Bonito, olha. Com certeza essa lancha está indo para o Recife Antigo. O pessoal que tem lancha. Nesse horário está sempre parado. lá no Recife Antigo, olha. Que bonito, olha. Ela passou aqui bem pertinho. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Descer aqui na faixa de areia, que é onde estão os pescadores. Descer aqui na faixa de areia. Muita gente no parque. Aí fica aqueles meninos de bicicleta. E eu tenho medo de ser atropelado. Olha que vista bonita que está esse efeito das nuvens com os raios do sol. Tem remédio melhor para a mente do que fazer uma caminhada assim? Agora eu vou ter que voltar, pessoal, que o marido estacionou ali, está conversando. Nem sempre ele consegue me acompanhar, está ali conversando. conversando aqui com o pescador. Pessoal que pesca aqui já há muito tempo aqui, nesse setor aqui da praia. Colocando ali a linha, os bichinhos. Dá uma paradinha aqui. Oi, boa tarde. Gostando peixe, é? Cadê? Olha aí, pessoal. O peixe que foi pescado ontem à noite, olha. Ontem à tarde. Ontem à tarde. Ontem à tarde, aqui, olha. Foi aqui. Aqui, olha, pessoal. A vermelha da vermelha. Que peixe grande. Que peixe é esse? Camoripi. Camoripi. O outro rapaz, o outro rapaz agora, pegou, 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 pegou o tubarão. E foi? Ele solta, não solta. Se ele me pegar, ele não me solta. Não, é... Não pode, né? Olha aí, tá vendo? Pescaram um filhote de tubarão. Aqui na praia, o pescador tá falando. Então tem, eles estão aí, né? Não, claro. Se o filhote tá... Tá vendo, pessoal? Não, eu ia comer. É, isso aí. É, isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Ok. Vou levar meus pães pra casa. E já que tá tão animado, esse sábado eu não vou ficar em casa, não. Fala aí em levar pra casa, esquece que eu vou passar ali pra tomar meu Guaraná. Ah, o marido ainda quer tomar Guaraná, pessoal. Vou finalizar aqui com essa beleza aqui, ó. Sábado, aqui na praia. E boa viagem. Opa!